E o RH precisa compreender isso, que essas mudanças, elas se incorporam agora nas organizações. Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais ágil. Sobrevive quem tem a capacidade de se adaptar mais rapidamente às mudanças. Nenhuma empresa é feita de tecnologia e produto somente. O prazo médio para que essa pessoa permaneça na organização é 30 anos. O conhecimento é pervasivo dentro da organização. Ele percorre e oxigena todos os processos. Nenhuma empresa é feita de tecnologia e produto somente. As pessoas é que fazem dar liga nessa coisa pervasiva que é o conhecimento. Faz oxigenar esses processos. E é importante pensar que o que dá suporte a essa questão de ser pervasiva é a tecnologia. Então, quando você tem uma plataforma, como é o caso da Sim Inteligência, você dá condição de que esse conhecimento permaneça dentro da organização, que ele perpasse por as pessoas, ou seja, entre as pessoas, e que você, analisando e verificando esse conhecimento, possa abstrair novos conhecimentos para gerar novos produtos, para atender novas demandas. Então, é importante que o gestor de RH compreenda que uma ferramenta de gestão de inteligência, gestão do conhecimento, ou qualquer ferramenta, que dá ele condições de trabalhar essa estrutura, de verificar essas questões, porque você tem fenômenos inerentes à organização. Quer um exemplo? O conhecimento, ele, embora seja pervasivo, ele tem um prazo de validade. Quando você contrata uma pessoa especialista, para trabalhar numa organização, o prazo médio para que essa pessoa permaneça na organização é 30 anos, porque ele tem de aposentar, se afastar, ser convidado para trabalhar em outro lugar. Então, como que você investe no conhecimento de um conjunto de pessoas, e que esse conhecimento continue e permaneça com a organização, para que as outras gerações se apropriem desse conhecimento, que foi criado, estimulado e desenvolvido, para que você crie novos produtos, até para que atenda também às novas gerações. Verdade, bem colocada. É necessário que os gestores, a média e a alta gerência, inclusive a do RH, que é a de gestão de pessoas, vamos chamar assim, ela precisa compreender que a tecnologia passa a ser uma aliada nesses processos. Ela vai aliar na dinâmica de gerenciar pessoas, e o conhecimento que essas pessoas possuem para gerar essa oxigenação das engrenagens, para criar essa dinâmica das engrenagens dentro das organizações. Se você não permitir que isso aconteça, vou dar aqui um exemplo bem clássico, você tem organizações que possuem um capital intelectual extremamente alto, do ponto de vista, por exemplo, da idade e da formação das pessoas. Se você retira rapidamente, se há uma fuga de capital intelectual rápido demais da organização, essa organização sente um impacto muito profundo dessa mudança radical. Vimos isso na pandemia. A pandemia deu um exemplo clássico com relação a isso. As empresas que sobreviveram, utilizando uma máxima que é atribuída a Darwin, mas não se sabe ainda se essa afirmação é dada a ele, mas de um professor de uma universidade americana, que fala o seguinte, não é o mais forte que sobrevive, nem o mais ágil. Sobrevive quem tem a capacidade de se adaptar mais rapidamente. Muito bom, muito bom. Então, no caso das organizações, aquelas que têm uma capacidade de se adaptar... Gente, anota isso aí, isso é muito importante essa frase, se adaptar, porque isso é verdade, eu adorei. Se adaptar a essas novas dinâmicas, as novas formas e relações de trabalho, as novas estruturas de trabalho, as novas formas que podem ser presenciais ou não de trabalho, aos repositórios de conhecimento. Então, vou dar aqui um exemplo bem interessante para vocês compreenderem como que essa adaptação é rápida. Até bem pouco tempo atrás, as tecnologias que nós estamos utilizando agora no pós-pandemia, no rescaldo da pandemia que tende a acabar no mundo, pelo menos até 2023, elas já existiam há uma década atrás. Transmissão online, vídeo, como a gente está fazendo aqui, isso já é da década de 90. Sempre existiu, mas elas não estavam presentes dentro das organizações. O teletrabalho ou o trabalho remoto sempre existiu, desde a década de 90 para cá. Transações online, já existe desde 1994. As empresas, então, que não se adaptaram a essas novas formas, vamos chamar de velhas, novas formas de se fazer as coisas, não se adaptaram rapidamente, viram o seu capital, o capital físico dela, o tangível, se desfazer muito rapidamente. Por isso, não suportaram essa mudança radical. O que a pandemia trouxe, além de questões relacionadas à saúde, ela veio desafiar as empresas a compreender que a mudança, ela é inexorável, inevitável. E o RH precisa compreender isso, que essas mudanças, elas se incorporam agora nas organizações. E, portanto, você precisa de tecnologia para te dar condições para que você trafegue nessa transição, na sua adaptação. Eu quero até...